Olá, minhas belezuras! Tudo bem? Bom, não falei com vocês ainda hoje. Por quê? Porque eu tava esperando tomar café, porque a gente só acorda depois de tomar café, não é verdade? E eu tô aqui com o meu amor. Dá oi, amor. Oi. Dá oi direito pras belezuras. Oi, meninas. É belezuras. Oi, belezuras. Isso. Tão indo pra praia, tá? Tchau. Eu já falei. Ali atrás tá a Valentina e aqui a dona Yasmin, que ainda tá terminando de tomar café, porque ela sempre é a última comendo. E a gente tá na... Imigrantes, pessoal. Imigrantes, imigrantes. Eu já... É, ele já repetiu umas três vezes pra mim, mas não tem jeito. E, gente, eu procurei a previsão do tempo. Falou que ia estar estranho o tempo, muito nublado, o sol não ia aparecer. Vou mostrar pra vocês como é que tá. Não tá um dos melhores, mas tem sol. E se tem sol, dá praia, né? Então é isso. Quando eu chegar lá, eu sei que tô meio descabelada, tô sem maquiagem, tô sem nada, mas quando eu chegar lá, aí eu gravo um pouquinho mais pra vocês. E aí, continuem assistindo. Tchau! 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 Gente, a gente conseguiu a pousada. Eu devo estar cheia de espinha, minha cara deve estar branca, mas eu dei... A gente conseguiu a pousada, né, amor? É. Agora vamos ao mercado e gastar um pouquinho. Agora a gente vai lá no mercado e a gente tá praticamente no centro, né, amor, de Bertioga? Agora a gente vai lá no mercado, vamos comprar umas coisinhas, né? Porque todo mundo meio cansado, com um pouquinho de fome, né? Porque... Tá gorda que sacou. E a outra só tá bem, tchau! E a outra só sabe, dá tchau! Tchau! Dá tchau! Oi! Ela já apareceu com tudo. Oi! 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 Não? E agora a gente tá indo no Luau. Aniversário do tio... Aniversário, não, casamento. Nossa, aniversário. Tô com aniversário na cabeça. Casamento do tio do meu amor. Ó lá. A pequenininha. Tchau! E a gente tá indo, gente. É uma... Big production. E... Aparentemente tá tudo muito bonito, mas... Eu acho que o pessoal ainda não chegou. Geralmente a gente chega atrasado nos lugares, mas... Hoje eu acho que a gente chegou hiper cedo. Mas eu vou filmando mais pra vocês. Parece que tá bem... Bem bonito, bem diferente. Super chique. E, gente, olha esse marzão. Quero pra mim, pra minha vida. Ó, meu amor. Amor da minha vida. Segundo ele, ele vai casar comigo também, né? Vamos ver quando. Eu falei, em 2016 eu quero trocar essa daqui prata por uma dourada. Amor, tenho certeza que você vai assistir esse vídeo, então, por favor. Bora trocar essa aliança. E daqui a pouco eu filmo mais. E aí, meu amor. E aí, meu amor. E aí, seu amor. E aí, meu amor. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E exorta os cristãos a pedirem a bênção divina sobre sua união. E é neste momento que nós vamos dar oportunidade dessa bênção, desse matrimônio. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos, estendesse suas mãos aqui, independentemente da sua fé. Ele olhou e não viu ninguém que pudesse se comparar ao homem, fosse adequado ao homem. Então ele também forma a mulher e forma de uma forma especial, na costela do homem. Para quê? Para que ambos andassem lado a lado. Então o casal tem que estar nessa visão, estar ao lado. Amém? Tem que estar ao lado, juntos, auxiliando. E Paulo também escreveu no livro de Efésios. E ele dá algumas orientações aqui, no capítulo 5 do livro de Efésios, do verso 22. Ele diz que a mulher pudesse ser sujeita. Mulher, seja sujeite a cada uma a seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é a cabeça da mulher. E como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também a mulher esteja em tudo sujeita aos seus maridos. Porque nós não podemos aqui distorcer esta forma. Muitas vezes há... Eu selo a minha união contigo. Em nome do Pai. Em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Amém. Esplandecer sobre a vida de vocês. Em nome de Jesus. Eu abençoo vocês. Com a graça, o amor do nosso Senhor e Salvador. E a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos. Está encerrada. Está abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Belezuras. Então, acabou. O passeio. A gente está subindo. Acho que está todo mundo cansado. A carinha. E tem uma mão ali, ó. E foi legal. Foi gostoso. Foi um final de semana diferente. Geralmente a gente não costuma fazer. Constantemente. Mas... Foi gostoso. Teve casamento. Luau. Teve festinha também. Mas eu não... Eu preferi não gravar festinha, gente. Por quê? Porque, né? Ficar gravando o tempo inteiro também... A gente também quer aproveitar, né, amor? Isso. Então... Não gravei. Não gravei a pousada, mas a pousada é bem gostosa. Né, amor? Ele está falando isso porque ele sofreu de calor. Ele não conseguiu dormir. Não sei. A gente com ansiedade. Não sei. E agora... A gente está saindo de Bernd Shoga. A gente vai almoçar porque eu tomo rende fome. Ai, é isso. Todo mundo toma rende fome. Já são duas horas da tarde. E deu para curtir um pouquinho a praia hoje. É isso. Quando estiver chegando em casa, eu acho que eu gravo mais para vocês. E falo mais com vocês. Beijo. Beijo.